Boa noite, noite de 17 de setembro, para mais uma curiosidade bíblica. E essa é a nossa curiosidade de número 260. Estamos vendo curiosidade dos profetas da Bíblia. E aqui vai mais uma para você. Você sabia que Abacuque foi o único profeta do Antigo Testamento a mencionar nos seus escritos a palavra fé? É muito interessante. A palavra fé repete muitas vezes o Novo Testamento, mais 240 vezes. Mas no Antigo Testamento, a palavra fé só aparece no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2, verso 4, que diz Foi Abacuque que disse que o justo pela sua fé viverá. Paulo utiliza isso em sua carta aos romanos, capítulo 1, verso 17. O justo pela fé verá. Gálatas, capítulo 3, verso 11. E também o escritor de Hebreus, em capítulo 10, verso 38. Portanto, temos aí essa afirmação de Abacuque, que ela é cotada três vezes no Novo Testamento. A palavra fé é a única vez que é usada no Antigo Testamento. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 4. O Antigo Testamento usa muito a palavra creu, e creu Abraão em Deus, mas a palavra fé somente é usada por Abacuque. Que Deus te abençoe, que você acione o nosso canal no YouTube, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao subscrever, clique no playlist, e ali você vai encontrar as pastas com todos os comentários da Bíblia, todo o comentário da Bíblia, curiosidades, dificuldades, aulas de escola dominical, é muito material. Mais de 4.900 vídeos para que você estude a santa e gloriosa palavra Deus no canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Uma boa noite, que Deus te abençoe, em Cristo Jesus, amém e amém.